Assista agora, Evelyn Fonseca Biscuit, apoio SS Instituto de Beleza, sempre pensando em você. SS Instituto de Beleza, um salão completo, com profissionais especializados em estética corporal e facial. Um espaço super aconchegante, para deixar você ainda mais linda. Ligue e agende seus horários. SS Instituto de Beleza, porque você merece o melhor. Está no ar mais um programa passo a passo. Eu sou Evelyn Fonseca, com mais dicas de artesanato para você. No programa de hoje, você vai aprender a fazer a mumu. Essa múmiazinha aqui, que para quem joga videogame, vai logo reconhecer. Então, a molecadinha vai amar, como lembrancinha de aniversário, enfim. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a aula hoje. Eu vou começar fazendo a cabeça da mumu. Então, a quantidade de massa que eu vou utilizar é referente a três vezes o tamanho da bolinha de isopor. Ok? Então, agora eu vou cobrir a bolinha de isopor. Pressiona. E aí, empurra a massa. Faz o formato de uma perinha. Assim, ó. Fica nesse formato aqui, tá? Agora eu vou pegar uma sequinha gravata e vou fazer umas marcações, tá? Parecendo umas tiras, assim, ó. Até atrás. Nela inteira. Sem me preocupar em fazer listrinhas muito certinhas. Ó. Para simular a múmiazinha, né? Aqui embaixo, também você não se preocupa muito, que não vai aparecer aqui o pescoço. Tá? Então, agora eu vou usar essa ferramentinha aqui, ó. Goleador, tá? Para fazer os olhinhos. Tá? Só fiz a marcação assim. E a boquinha eu vou empurrar para cima. Agora eu vou fazer o corpinho da mumu. Para isso, eu vou utilizar três coxinhas. Aqui, essa maiorzinha é o corpo, tá? Deixa de ladinho. E aqui, nós vamos transformar na perninha da mumu. Então, assim. Você vai pressionar. Aqui embaixo eu quero que fique retinho, que nem um cone, tá? Ó. Aqui, eu vou dar uma pressionada aqui, ó. Para baixo. Para fazer um detalhezinho. Que é onde eu vou encaixar no corpo, assim, ó. Só que antes eu vou fazer as marcações. Então, eu fiz esse detalhe aqui, pressionando. Aqui, retinho. E vou fazer a mesma coisa na outra perninha. E agora eu vou fazer a marcaçãozinha. Da mesma forma que eu fiz na cabeça. Então, o corpinho, como eu falei, é uma coxinha, tá? No corpinho, eu vou fazer as mesmas marcações que eu fiz na perninha. Mas sem me preocupar em fazer retinho, ó. Tá? E nas costas também. Então, agora com um rolinho pequenininho. Mais ou menos de uns 3 centímetros, eu vou fazer o braço da Mumu. Então, aqui, ó. Mãozinha. Dá uma achatadinha aqui. A tesourinha. Corta o polegar. E marco os dedinhos. Pressiona aqui para aparecer o punhozinho. Pronto. E agora eu vou fazer as marcações da mesma forma que eu fiz no resto do corpo. Agora eu vou montar a Mumu. Então, não esquece dos palitinhos, tá? Primeiro faz o buraquinho. Depois passa a colinha. Pronto. Pronto. Agora eu vou fazer umas faixinhas para fazer um detalhe na Mumu. Com um pedacinho de massa, vou fazer uns rolinhos bem fininhos, mais ou menos do tamanho da marcação que você fez, tá? Agora você vai colocar aqui, vai dar uma enroladinha, descendo aqui só no finalzinho do pezinho dela. Deixar um pedacinho soltinho aqui, ó, no final. Vou fazer o mesmo na outra perninha. Vou fazer agora um detalhe da faixinha passando aqui na cabeça. Outra aqui por cima. Aqui nas pontinhas você só alisa, não se preocupa não, tá? A massa tá molinha, ó, só você alisar que ela some a emenda. E agora só falta o olhinho, tá? Da nossa Mumiazinha. Com duas bolinhas na cor branca, eu vou colocar aqui, ó, os olhinhos dela. Então eu vou só cobrir aqui esse espacinho. Então a peça já está pronta. Pra ela ficar assim, em pezinha, qual é a dica? Você faz o corpo, espera secar o corpo e depois você coloca no dia seguinte a cabeça, tá? Então deixa secar separadamente pelo menos um dia. Pra deixar o bracinho assim levantadinho também, deixa secar algumas horas. E depois você cola aqui, porque a peça fica mais leve. Não esquece também que o biscuit, ele encolhe pelo menos uns 30% do tamanho. Então se você tem intenção de que ele fique desse tamanho, faça um pouquinho maior, tá bom? Por hoje é só, mas eu gostaria de deixar o meu beijo pro pessoal que acessa no YouTube, deixa os recadinhos, pessoal do Facebook também. Continue acessando o site, onde você pode encontrar mais dicas e também a respeito do DVD, tá? Que o pessoal também tem me perguntado muito como é que faz. É só entrar no site, tem um menuzinho lá com todas as informações. Encomenda de noivinhos também através do site que aparece aqui embaixo do seu vídeo. E do mais, muito obrigada pela audiência. Uma ótima semana pra vocês. E um beijo de coração. Até o próximo programa. Você assistiu Evelyn Fonseca Biscuit. Apoio SS Instituto de Beleza. Sempre pensando em você.